Olá, pessoal! Hoje eu vou ensinar a fazer esse bloquinho de anotações autocolante. O pessoal chama de Post It. Esse vídeo vai em especial para a Fabiola Castelo, que sugeriu ao canal essa videoaula. Ele é simples e bem prático de fazer. Bom, vou deixar aqui também do lado cinco sugestões de vídeos bem interessantes. É só clicar aqui que vocês vão ver as cinco sugestões, inclusive a desse porta-canetas. Espero que vocês curtam e que possam fazer esse bloquinho de anotações. No próximo bloco, eu vou falar dos materiais que eu vou utilizar para fazer esse bloquinho. Até mais! Bom, então, os papéis que eu vou utilizar para fazer esse bloquinho são os seguintes. Eu vou usar esse papel da coleção Eco-Cores, da Nova Print, que é o papel Lume. Ele tem cinco cores e é um papel de gramatura 75. O tamanho da folha é um tamanho da folha A4. Ele vem com 50 folhas. E é um tamanho da folha. Ele vem com 50 cheias e três. Ele tem, cerca de 15 ml de preço. Eu vou usar essa folha. A tinta dimensional glitter relevo 3D. Eu estou usando a dourada da Acrelex. Lápis, borracha, uma liga de borracha. healthcare dosracos e dedicares com estilete quanto tesoura vou utilizar também fita dupla face eu vou deixar aqui do lado a sugestão de como marcar o papel e cortar bom o primeiro passo é para fazer um bloquinho desse ponto 125 páginas vocês vão utilizar uma folha de cada cor esse bloquinho aqui tem o tamanho 5 por 4 centímetros então com a régua e lápis eu vou marcar de 5 em 5 centímetros vai sobrar essa faixa aqui você pode fazer um bloquinho menor não há desperdício e vou marcar aqui na posição vertical de 4 em 4 centímetros vou deixar aqui o vídeo mostrando como é que faz isso bom agora que eu marquei todo o papel eu vou cortar para cortar você pode utilizar tanto a régua quanto estilete quanto a tesoura se você tiver máquina de cortar papel melhor que é bem mais rápido para fazer eu não vou fazer isso para não demorar o vídeo mas eu vou deixar aqui a sugestão e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.